Passar duas semanas em cidades distantes e ter a oportunidade de ajudar a população local com projetos sociais e de forma voluntária. Este é o projeto Rondon, que leva estudantes de todo o país para conhecerem de perto a realidade de comunidades carentes em outros pontos do Brasil. Para isso, os estudantes devem apresentar projetos que contribuam para o desenvolvimento sustentável da comunidade. Foi isso que a Paula fez. A estudante do quarto semestre do curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal Sul de Minas, em Muzambinho, faz parte do grupo de oito alunos da instituição que vai para a pequena cidade de Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Então, dentro do nosso instituto, há sempre uma divulgação desse projeto. Várias outras pessoas do meu curso e de outros cursos também já participaram. A gente ficou sabendo através dos professores. Sabia que tinha várias etapas para conseguir participar. E foi assim que a gente ficou tendo essa informação e teve várias concorrentes. Os estudantes vão viajar mais de 2.400 quilômetros para chegarem à região conhecida como Floresta dos Cocais. Durante o processo de seleção, os alunos que foram selecionados, eles são treinados e são realizadas reuniões constantemente. De modo a garantir que eles estejam preparados, que eles estejam capacitados e que eles possam realizar os treinamentos da melhor maneira possível. Todas as atividades que serão realizadas durante esse projeto, elas foram já previamente estabelecidas. Foi realizado um cronograma e essas atividades que envolvem ecologia, meio ambiente, segurança no trabalho, questões relacionadas à legislação ambiental, elas são repassadas aos participantes e eles no fim da atividade recebem uma certificação. Dois professores acompanham os estudantes na viagem. Cláudio Almeida é o coordenador do projeto Rondon no Instituto Federal Sul de Minas e explica como os estudantes são escolhidos para participarem. Primeiramente, o campus participa de um processo seletivo do Brasil todo. Há só as 40 melhores propostas do Brasil que são aprovadas. A partir do momento que nós somos aprovados, a gente já vai editar o interno do campus que vai selecionar os 8 alunos que irão fazer parte da equipe. Agora resta a expectativa de viver dias de muito trabalho pelos próximos dias. Vamos dizer assim, ansiedade por conhecer uma região totalmente diferente, saber como é a cultura deles e mostrar um pouco do que a gente sabe aqui, de alguma maneira melhorar a vida deles lá, o bem-estar deles, da comunidade e eles também passarem informação para a gente.